So this is Christmas Olá meus amigos do Dom Cavati Demorou, mas enfim Estamos aqui Esse vídeo já deveria ter sido divulgado Alguns dias atrás, mas devido ao nosso Corre-corre do dia a dia Trabalho e outros afazeres Infelizmente não pudemos postar No dia que queríamos Aqui a lista das pessoas Que doaram pra gente E eu quero enfatizar e agradecer a cada um Desses doadores, as pessoas Que nos ajudaram, que nos receberam Na sua casa E nos seus trabalhos Às vezes, eu vou em qualquer lugar Então, muito obrigado Por sua doação E dizer que ele foi bem empregado Com as pessoas que realmente precisam Da nossa cidade O Lá de Vina Caridade passando por um problema Terrível, financeiro, nesse momento Precisando muito da ajuda Das pessoas Então, eu queria Deixar aqui o nosso Muito obrigado As pessoas que Depois da gente quase finalizar Esse projeto Do Natal Solidário Abraçaram também A nossa causa Em prol do Lá de Vina Caridade O antigo Antiga Casa São Vicente Nosso muito obrigado E dizer que Eu acho que cada um de nós É como se fosse uma árvore Cheia de raiz E cada raiz tem a sua função A Pareia tem a dela Ela, a Vanice A Keidmar As pessoas que ajudam A Keidmar Mas a Vanice Tem as funções deles também E eu tenho a minha A minha É uma função muito gratificante Que eu abraço sempre Que é bater de porta em porta E pedir ajuda Ou então alguém me liga Vem aqui Passa aqui que eu vou te dar E a gente vai Geralmente Toma um café Muitos me convidam para almoçar Muitos me convidam para jantar Então eu me sinto muito feliz E me sinto muito gratificante Com a confiança que essas pessoas depositam em mim E dizer que foi mais uma vez Alcançado nossos objetivos E então dizer a vocês Nosso muito, muito, muito obrigado No mais desejar a todos vocês Um feliz 2021 Que essa pandemia vai embora logo Obrigado Beijo no coração Feliz 2021 a todos Tchau, tchau Hoje, dia 24 de dezembro Conseguimos terminar o nosso trabalho aqui Em Dom Cavate Foi muito corrido Então, mas nós estamos aqui hoje Para prestar contas E agradecer também A todos vocês que contribuíram com a campanha Então, nós conseguimos A meta inicial eram 50 cestas básicas E a gente conseguiu fazer 65 65 cestas básicas Antes seriam em torno de 80 crianças Nós conseguimos alcançar 130 crianças com presentes E essa campanha Ela começou há um tempinho Atrás Todo ano a gente tem o costume de fazer aqui na cidade Essa campanha E aí, esse ano Com a ajuda de vocês A gente conseguiu alcançar muito mais pessoas E aí, a medida que o dinheiro ia sendo depositado Nós íamos fazendo as nossas ações aqui no município A Vanice ficou responsável por estar fazendo as cotações Das cestas básicas E a gente deu prioridade para o comércio local E o comércio local também nos ajudou muito Com desconto nas cestas básicas E os presentes A gente foi para a Ipatinga Para comprar Lá também os comerciantes deram descontos para nós Devido à ação A gente conseguiu um desconto bom nos brinquedos E aí, nós conseguimos comprar Para 130 crianças E alcançamos 65 famílias A cesta básica tinha leite Tinha iogurte, panetone, carnes E foi uma cesta muito bacana Muito boa mesmo E foi muito bom para nós Ver a alegria das crianças E daquelas famílias recebendo as cestas básicas E hoje, dia 24 Nós conseguimos já fazer entrega de todas as cestas E estamos aqui para agradecer A todos vocês que contribuíram Na cesta E é esse cartãozinho Está vendo? Com o nome de vocês Cavatenses ausentes Está vendo? E amigos E também a gente quer lembrar Que o dinheiro que vocês depositaram 5 mil reais A gente passou para o asilo Aqui da cidade O Lar Divina Caridade E também A gente já tinha arrecadado 3.900 reais Para o telhado da casa do Reinaldo e da Aline E faltava 650 reais Então a gente retirou 650 reais Das doações Para estar passando para o Reinaldo e da Aline Para poder Na verdade a gente fez o depósito Para o rapaz que vai fazer o telhado Então o telhado da casa do Reinaldo e da Aline ficou em torno de 4.550 reais Seiscentos e cinquenta reais foi do dinheiro de vocês Falta Isso mesmo Então assim Além disso Igual o restante do dinheiro Foi igual o que a Dimash já falou Foi para brilhantar Essas famílias Presentear essas famílias Para elas terem Um Natal mais feliz Então nós gostaríamos de agradecer vocês E o Marcelinho Você pelo seu empenho aí Pela sua dedicação Aos seus amigos que contribuíram E por terem acreditado e confiado na gente E nós gostaríamos de dizer Que se vocês estiverem dispostos A continuar Junto com a gente Abraçando essas causas Nós vamos ficar muito felizes Porque juntos somos mais Nós podemos fazer A alegria de muita gente Sozinho é difícil Mas juntos somos mais Obrigada mesmo pela confiança Foram bastante dinheiro Que a gente conseguiu gerir Nós tiramos nota de tudo Passamos para o Marcelo Todas as notas Prestamos contas Então está tudo registrado Todas as etapas que nós íamos fazendo A gente ia filmando Tirando foto Dia que a gente foi ver patinga Nós tiramos foto Nas entregas a gente tirou foto Pegamos algum depoimento de família Alguns agradecimentos Então está tudo registrado Muito obrigada mesmo A todos vocês que contribuíram E a Paré em especial Porque aí nos Estados Unidos Ela sempre que foi o nosso Vamos dizer assim O nosso alicerce, né? Porque através dela Que vocês nos ajudam A ajudar outras pessoas Não é verdade? Então Todo mundo se torna uma família Muito obrigada mesmo de coração Juntos somos mais Isso Feliz Natal Feliz Natal Olá Nós estamos aqui no Lar Divina Caridade Em Dom Cavate O Roberto Que é o presidente Está aqui nos recebendo A Vanice e eu Representando Os cavatenses ausentes E o grupo Juntos Somos Mais E viemos Passar O comprovante Do depósito Que foi feito Por vocês Aí Dos Estados Unidos Para o Lar Divina Caridade Aqui de Dom Cavate Estamos passando 5 mil reais Da campanha Que vocês fizeram Para o Lar Então Roberto Isso aqui Vem lá dos Estados Unidos Para o Lar Que seja feito O melhor Com esse dinheiro Que foi feito Uma campanha Muito bonita lá Para todos vocês Aqui do Lar Tá bom Muito obrigado A vocês todos Que Deus abençoe A todos Esse dinheiro Vai ser de grande utilidade Para nós Nós estamos com a Dias Aqui muito grande No Lar Entendeu Deus abençoe Todos vocês Aqui está o comprovante Que foi depositado Na agência Cicobi O valor De 5 mil reais 5 mil reais E já está em conta Né Roberto Você conferiu Tá conferido E também Tem aqui 300 reais Que a Marli Filha da Dona Maura Passou também Para você Mandou para vocês A joia Muito obrigado A senhora também Deus abençoe E nós queremos Agradecer a vocês Né Aí dos Estados Unidos Os cabatenses Ausentes Pela grande Campanha Né Que sirva de exemplo Para muitas pessoas Né E que vocês Possam abraçar Outras causas Junto com a gente Muito obrigado Por tudo E que Deus abençoe Cada um de vocês Amém Amém Amém